O aniversário do gatinho branco Era uma vez, em uma pequena casa aconchegante na cidade de Cuiabá, viviam duas crianças, Laura, uma menina com cabelos loiros como Sol, e Lucas, um menino com cabelos pretos como a noite. Eles tinham um amigo muito especial, um gatinho branco chamado Floquinho. Floquinho era mais do que um animal de estimação, era parte da família. Ele era brincalhão, carinhoso e sempre os fazia rir com suas travessuras. Um dia especial chegou, o aniversário de Floquinho. Laura e Lucas estavam ansiosos para comemorar, eles decoraram a casa com balões coloridos e fitas, prepararam um banquete delicioso com atum e leite, e até mesmo fizeram um bolo de aniversário especial para Floquinho, com direito a vela e chapéu de festa. Quando Floquinho chegou em casa, ficou surpreso com toda a festa. Ele correu pela casa, cheirando os presentes e explorando a decoração. Laura e Lucas o abraçaram com carinho e cantaram a canção de aniversário para ele. Floquinho meava feliz, agradecendo por tanto amor. Depois da festa, Laura e Lucas brincaram com Floquinho no quintal. Eles correram atrás dele, jogaram bolinha e o ensinaram novos truques. Floquinho se divertia muito com seus amigos humanos. No final do dia, Laura e Lucas colocaram Floquinho em sua cama macia e lhe deram um beijo de boa noite. Eles sabiam que Floquinho era um gatinho muito especial e que teriam muitos anos de alegria juntos. Moral da história Os animais de estimação são nossos amigos e merecem ser tratados com amor e carinho. Amizade é um sentimento precioso que devemos cultivar. As comemorações nos permitem celebrar momentos especiais com as pessoas que amamos.